e olha é galera ele disse que quem manda aqui é ele viu o lado da sua fêmea zinha ele disse que manda aqui sou eu e você vê mesmo que ele tem a coxinha dela é mole ela tenta apoiar mas não vai não tem força não tem equilíbrio olha gente ela tava sem querer descer para o coxinho resolvi colocar o xerém lá em cima do morão ao resultado ela foi com tudo tá lá ela tá equilibrada uma perninha outra balança se balança mesmo alô amigos bem-vindo aí mais uma vez no canal galo de campeão nordeste gente resolvi voltar a fazenda aqui do neve pereira estamos aqui na fazenda eu quero eu quero filmar mais de perto aquela campina gente com a perninha quebrada eu fiquei intrigado com aquela situação ontem a gente não pode fazer um vídeo melhor e maior por conta que tava chovendo aí eu resolvi hoje voltar aqui e aqui estamos e vamos eu trouxe eu trouxe uma comida para colocar para ela no coxinho porque ela fica parada gente aí fica melhor a gente fazer filmagem que eu tô cismado que ali é coisa de de pegada livre olha as campinas lá como são lindas coisa de pegada livre e a gente vai fazer uns vídeos aí bacana é aqui é bom de campina viram o que tem campina ali valeu gente é nada contra aí a quem é quem a quem curte esse tipo de 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 esporte nada contra né nada contra eu não tenho nada contra isso mas eu não pratico isso né e aí irã o que é que tu diz é coisa que tem gente que gosta ou não gosta né eu já fiz muito isso já a tem muito gato de pegada livre só que tem a questão de 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 tirar da presa né tem muita gente que não meu capina tá em muda tá saindo da muda eu vou deixar fazer uma presa zinha e nessa presa zinha deixa dois minutos três minutos e a vez fina quebrando a perna num do passo do campina né isso acontece a mesma coisa com azulão né né irã azulão de de pegada e o azulão é mais forte aqui o azulão o é um passarinho que só pega mais na unha na unha é o campina a presa é a presa é mais na coxa na coxa e quebra e quebra quebra a a coxa do bicho desloca ali o o femo do bicho é os bichos que fica vivo então gente ninguém aqui tá tá criticando ninguém não é o objetivo mas é trazer só a consciência mesmo de que você cria seu passei de pegada livre e levou pra 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 uma pegada pra treinar o seu galo é bom que não deixe pegou vai lá e tira não demora porque isso pode ser prejudicial a ave né a ave tá solta a ave que tá solta ela tá em vantagem porque tá solta mas ela não conhece que o e aquele galo da gaiola tá preparado para aquilo foi treinado para aquilo né então ninguém aqui tá criticando a gente veio apenas fazer aqui as imagens da campina é a segunda vez que eu tinha que eu vim aqui eu nunca tinha vindo aqui mas irã sempre vem aqui irã disse rosnaldo vamos lá a gente veio ontem aí começou a chover a gente cortou o vídeo ficou curtinho mas hoje a gente veio com mais tempo viu gente vamos já fazer as imagens aí bacana pra vocês e aí galera é criar e preservar isso aí que eu digo né aproveita aí galera já vai deixando seu like certo compartilhando esse vídeo deixa aí o comentário se você não é inscrito se inscreve no canal olha é galera galera ele disse que quem manda aqui é ele viu o lado da sua fêmea zinha ele disse que quem manda aqui sou eu olha aí gente ela não consegue equilibrar a gente vê mesmo que a coxa dela é mole ó a própria coxinha se balança deslocou coloquei o coxinho lá pra ver se eles vão comer lá mas estão meio escabriado mas tá aí gente isso aí é resultado da famosa pegada livre mesmo não tem ponto de correr não ao meu ver é de fazer dó uma coisa dessa porque é irreversível né isso aí é uma coisa que é irreversível da irã qual é o conselho que você dá irã rapaz eu já participei muito da brincadeira hoje eu só queria mais velho campina de cantoria tá ali não queria comer no coxinha eu coloquei lá no morão comendo um xerenzinho fizer o galho campina fizer a coleta tirar da presa logo se conscientizar tirar da presa não deixar o galho campina fazer presa a maioria diz não vou deixar meu galho campina fazer uma presa não para nunca mais ele coma minha filha aí a vontade mas não adianta isso aí só acontece isso aí ó eu já visualizei muitas coisas cara fazer vídeo cara fazer vídeo com galho de campina demorar na mão na hora que soltar o galho de campina o galho de campina ficar no chão mesmo não voar mais o tempo que passa com ele na mão tanto ele sofreu já sofreu na presa de quase três minutos aí tira bota na mão fica demorando quando solta o galho de campina cai no chão não sobe mais outros quebram a perna de tantos bater para um lado para outro a presa chega lá tira logo da presa e solta o campina depois solta o campina e deixa para dar os alô e o campina solto isso aí que eu peço aí aos amigos valeu Irã Irã hoje está curtindo mais galo de cantoria criando mais galo de cantoria e segunda vez gente que eu venho aqui na fazenda cara eu mesmo estou encantado com essa campinazinha ao mesmo tempo com dó mas é irreversível aí a gente não pode fazer nada para ajudar um passarinho desse aí olha Irã estão querendo ir para o coxinha eita você vê mesmo gente que ele tem a coxinha dela é mole ela tenta apoiar mas não vai não tem força não tem equilíbrio se você ainda não é inscrito no canal inscreve-se em nosso canal compartilha esse vídeo deixa o teu like vamos ter consciência o importante é criar e preservar no demais galera forte abraço fique com Deus e até mais a passing e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL